nos capacita a aprender a Cristo, porque tudo que o Espírito Santo diz a palavra em João 16, tudo que ele ouviu e viu do nosso Senhor ele vai anunciar para nós, então isso é maravilhoso, nós precisamos de desejar isto desejar o seu falar, desejar a sua manifestação irmãos, nós vamos hoje responder essa pergunta nós vamos pegar esse domingo e o próximo Deus criou o mal então essa é uma pergunta que a gente vai, com a ajuda do Senhor respondê-la nesta manhã e nós vamos ver também as características do mal e vamos ver também no próximo domingo, em que sentido que este mal, ele concorre para o nosso bem então muito interessante, nós vamos ler aqui o primeiro texto em Isaías 45, versículo 7 vamos ler juntos, todas as vezes que estiver em negrito nós vamos ler juntos quando nós lemos juntos nós lemos duas vezes nós lemos com os olhos fazemos uma leitura que vai fixar no nosso coração a palavra então você lê duas vezes ajuda a fixar a palavra no coração então vamos ler Isaías 45, versículo 7 diz assim eu formo a luz e crio as trevas faço a paz e crio o mal eu o Senhor faço todas estas coisas então vamos ter mais uma palavra de oração buscando a direção do Senhor Pai, graças te damos pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso e também ao Pai nós temos plena convicção de que nesta manhã já foram renovadas sobre as nossas vidas as Tuas misericórdias elas são a causa de nós não sermos consumidos porque elas não tem fim elas se renovam a cada manhã obrigado ao Pai pelo sono obrigado por esta manhã tão agradável obrigado por todos nós que estamos aqui estamos debaixo do nome do Senhor Jesus e a nossa expectativa, desejo e anseio é que Tu fales conosco também não permitindo ao Pai que sobre as nossas mentes pairem qualquer tipo de dúvida Teu Espírito é a bendita pessoa que nos foi dada para esclarecer as Escrituras para nos mostrar toda a realidade da Palavra e introduzir tudo isso e interpretar para nós por isso Pai assopra sobre a Tua Palavra e nos fazes compreender de uma maneira profunda de uma maneira simples tal qual é o nosso Senhor Ele é simples Ele é manso Ele é humilde de coração e Ele é a nossa vida porque Cristo fez uma obra plena no Calvário de remoção do nosso pecado crucificando a nossa velha natureza adâmica nos levando a morte e nos ressuscitando juntamente com Cristo e nos fazendo assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo nós estamos nele Ele está em nós louvamos o Teu nome por isso nesta manhã queremos ouvir a Tua voz fale em nome de Jesus Amém Irmãos talvez essa aqui seja uma das perguntas mais difíceis nas Escrituras Sagradas Irmãos essa aqui é uma pergunta talvez a mais difícil em toda Palavra de Deus aqui a Bíblia ela faz uma afirmação eu formo a luz crio as trevas faço a paz e crio o mal talvez você possa fazer a seguinte indagação no seu coração mesmo como que um Deus de amor um Deus de misericórdia e graça pode criar o mal então em que sentido Deus criou este mal irmãos para nós compreendermos isto nós temos que pegar aqueles três primeiros capítulos de Gênesis se você observar aqueles três primeiros capítulos especificamente o capítulo 1 você vai perceber que tudo que Deus fez ele disse que era bom mas se você observar quando ele criou ali as trevas ele não colocou nada porque havia uma necessidade de criar as trevas mas no versículo em Gênesis 1 31 ele vai dizer que Deus olhando para a sua criação tudo aquilo que ele criou ele disse que era não apenas bom diz que era muito bom muito bom né então para nós compreendermos o mal nós precisamos saber com convicção que Deus ele é justo entenda uma coisa irmãos nós temos que entrar na mente do pai no coração do nosso pai do nosso Deus e nós só vamos entrar pela sua palavra quando nós conhecemos a palavra do pai nós sabemos que passa no seu coração não tem outra maneira de nós compreendermos entendermos o pai nós nunca vamos entender o pai mas muitas coisas que ele deixou escrita nas escrituras foi para mim e para você para nós entendermos compreendermos não vá para a escritura tentando especular você nunca vai ter coisas genuínas do pai ele não quer que nós sejamos filhos especulativos ele não quer que nós venhamos a debater sobre esse assunto do bem e do mal aqui que ele criou né então a gente vai ver hoje com a ajuda do senhor em que sentido este mal ele foi criado por isso eu quero pedir para você que não se distraia fique bem concentrado bem atento para que você possa então compreender se surgir dúvida após o estudo a gente pode sentar e só vamos levantar se houver como um acordo entende então queridos ele é justo ele também ele é onipotente que pode todas as coisas ele é onisciente onisciente é aquele que sabe o fim desde o começo vamos associar a justiça dele com a onisciência dele para nós compreendermos a questão do mal então ele é onipresente onipotente e onisciente sabe todas as coisas Deus Deus antes de criar o homem ele sabia que o homem haveria de pecar estão me compreendendo então por isso que ele começou a fazer separação entre luz e trevas uma série de coisas porque no céu na glória não vai ter noite vai ter só luz o próprio cordeiro aquele que é a luz do mundo a palavra fala que na nova Jerusalém não necessita de luz porque o sol porque o próprio cordeiro ele é a nossa luz ele que vai alumiar tudo ali aquela cidade então ele é justo e ele mesmo irmãos o próprio senhor o próprio pai na pessoa do filho ele veio pagar um preço impagável estabelecido por ele mesmo vamos voltar lá no jardim do Éden vocês se lembram que no jardim do Éden ele formou o homem ele formou o homem ele trabalhou no homem a palavra fala que algumas bíblias falam que Deus criou o homem essa bará Deus não criou o homem Deus formou o homem Deus trabalhou no homem porque ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder mas quando chegou no homem ele trabalhou no homem ele fez ali daquele do pó da terra trabalhou fazendo aquele boneco de barro Deus trabalhando em formar o homem formou o homem que é o original ali não criou o homem Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele os fôlegos das vidas mas Deus sabia que o homem iria pecar Deus não foi pego pego de surpresa e claro segundo Jó 42 nós sabemos que os planos de Deus jamais podem ser frustrados nunca vai ser frustrado o plano do nosso Pai Celestial muito bem formado o homem colocou o homem no jardim do Éden e vocês sabem o que que Deus disse para Adão vocês podem comer do fruto de todas as árvores quais são as árvores que tinha ali no jardim do Éden tinha todas as árvores das mais diversas naturezas essenciais de frutos que poderiam produzir nas quais o homem poderia comer tinha que comer para o seu alimento então tinha duas árvores muito específicas ali que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida então Deus colocou o homem e deu uma ordem para o homem em Gênesis 2 16 e 17 vocês poderão comer do fruto de todas as árvores mas da árvore do conhecimento do bem e do mal no dia em que dela comer vocês certamente irão morrer Deus estava dizendo para Adão quando vocês se algum dia vocês inserir este fruto vai haver uma separação da nossa comunhão vai entrar o pecado em vocês eu vou ficar separado de vocês como que vocês irão morrer para mim e nascer para si mesmos entende por isso que hoje em dia as pessoas que nascem nesse mundo são pecadoras e cada uma delas tem uma tendência de viver segundo ou por onde aponta o seu nariz isso chama-se diante do senhor rebelião chama-se rebeldia entende o pecado fez isso no homem mas o homem pecou voluntariamente Adão não foi iludido Eva foi pela serpente né mas Adão ele comeu conscientemente do fruto da árvore da ciência do bem e do mal então Deus havia estabelecido algo ali vocês comerem desse fruto vocês vão morrer irmãos então Adão comeu desse fruto o mal entrou no mundo o mal entrou no mundo das pessoas tanto é que cada ser humano que nasce neste mundo já nasce com uma sentença de morte alma que pecar essa morrerá o salário do pecado é a morte então irmãos nós fomos expulsos do jardim do Éden nos encontramos numa situação dificílima o que nós vamos fazer não tem salvação para nós estamos perdidos mas graças ao Senhor ele veio pagar o preço que ele mesmo estabeleceu a morte a única maneira de nós então sermos levados a uma restituição daquela comunhão com ele da glória dele porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus o que nós carecemos é da presença dele da glória dele porque nada neste mundo nos satisfaz a não ser a presença dele ele habitando em nós isso é maravilhoso então aquela árvore do bem e do mal nós nascemos com ela com aquele fruto bem e mal vocês sabem outrora somos bons outrora somos maus mas aí Cristo veio e lá na cruz quando fomos colocados no seu corpo ele crucifica essa velha natureza adâmica e leva ela a morte o mal na nossa vida ele foi tirado de nós pecado saiu de nós e aquele que é bom eternamente bom vem habitar dentro de nós nos fazendo pessoas amáveis nos fazendo pessoas boas essa bondade não é nossa é dele um dos frutos do espírito é bondade então Deus não tem nada a ver com o mal a questão de maldade é questão nossa nós que optamos para o mal embora esse Deus gracioso colocou ali todas as árvores árvores da vida vamos supor se Adão comesse do fruto da árvore da vida o que que aconteceria Adão experimentaria aquilo que nós temos o novo nascimento ele nunca mais iria cometer pecado mas então ele optou por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal então houve a queda da humanidade ali todos nós morremos junto com Adão porque a Bíblia é tão clara Romano 5 12 assim como por um só homem entrou pecado no mundo e pelo pecado a morte a morte passou todos os homens por isso é que todos pecaram então você tem dentro de si o vírus da morte mas Jesus tirou o ferrão da morte colocou vida em nós ele é a ressurreição e Cristo habita em nós isso é lindo maravilhoso então queridos então ele criou o mal foi nesse sentido mas Deus ele é tão bom Deus é tão bom extremamente bom que não dá para comparar a bondade dele o que ele fez com o mal ele fez com que o mal dentro da sua sabedoria concretida concretiva ele fez com que o mal inclusive o mal também hoje que somos filhos de Deus este mal irá concorrer para o bem daqueles que amam a Deus que Deus maravilhoso que Deus como pode ser um Deus dessa forma cada dia que passe eu me encanto meus irmãos como que este Deus amoroso nos ama de uma forma tão profunda íntima a ponto de morrer numa cruz numa cruz a palavra fala que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda maus pecadores então agora nós temos um princípio de vida nós temos tudo irmãos quando nós temos Cristo nós temos tudo nós temos amor um amor divino nós temos uma alegria que ninguém pode roubar de nós nós temos uma paz imperturbável nós temos longanimidade nós temos benignidade fidelidade mansidão domínio próprio mas eu sou muito nervoso mas eu sou muito precipitado mas você já tem o fruto do Espírito agora você precisa ter uma consciência e buscar diante do Pai aquilo que você já tem porque Deus colocou tudo em Cristo todo bem que há em nós está em Cristo então o Pai vai exercitar esses dons em nós se você tem dificuldade de amar meus irmãos Deus vai fazer com que este amor seja exercitado em você se você é impaciente Deus vai criar circunstâncias para exercitar a sua paciência e o que que produz paciência? sofrimento o que que produz paciência? tribulação a tribulação ela nos esgota então vai gerar uma coisa em nós benéfica paciência muito se não tiver o discernimento isso que está ocorrendo comigo é para o mal não é para o mal a Bíblia diz que é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos para que ele então endireita as nossas veredas que são tortas então ele vai fazer isso irmãos nós falamos assim que Satanás é mal Satanás é o demônio sim é o demônio mas queridos quando Deus criou Lúcifer quem era Lúcifer? abra sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel capítulo 28 vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo muito interessante para nós sabermos quem é o principal o maioral dos demônios Lúcifer e tem muita gente que tem medo do diabo misericórdia olha só aqui Ezequiel capítulo 28 claro que aqui Lúcifer está prefigurado pelo rei Ciro entendeu? explicitamente fala de Ciro mas implicitamente é de Lúcifer e o princípio de Lúcifer é exaltação está me compreendendo? olha só versículo 12 Ezequiel 28 12 a Bíblia diz assim filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe assim diz o Senhor Deus tu és o cinete da perfeição cheio de sabedoria e formosura então isso aqui é Lúcifer ele era o cinete da perfeição o anjo mais lindo que Deus havia criado cheio de sabedoria e formosura versículo 15 agora para nós ganharmos tempo aqui perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti agora essa palavra aqui iniquidade como que foi achada iniquidade nele o versículo 14 eu quero ler também fala assim tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus no brilho das pedras andavas olha quem era Lúcifer que se tornou demônio mas até o dia que se achou iniquidade nele agora qual iniquidade que era olha só o versículo 17 é a causa e todos nós também desde o nascimento somos picados com essa doença olha só o versículo 17 elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple irmãos normalmente normalmente a nossa queda ela tem uma procedência de coração altivo ser humano é muito metido a besta nós gostamos de empinar o nariz né somos melhores do que os outros eu tenho um carro melhor do que os outros tenho uma casa melhor queridos assista aquele filme quem não assistiu assista vocês querem conhecer sobre o diabo advogado do diabo aquele sujeito aquele diretor conhece como o diabo age quer que você fica num pedestal você é o melhor o diabo te dá dá tudo o que você quer aí depois meus irmãos depois o que resta é só julgamento vocês se lembram que aquele cara no sonho ele deu um tiro na cabeça ali claro que não é aquele tipo de morte mas para nós a soberba do coração enquanto você não se encontrar crucificado com Cristo a soberba vai prevalecer no seu coração aí você se torna um crente azedo arrogante um crente cheio de si mesmo um crente totalmente totalmente almático sem vida de Cristo sem amor sem graça sem misericórdia hoje eu fico abismado esse povo aí que se diz evangélico eu não vejo amor não vejo alegria não vejo mansidão só vejo murmuração reclamação é uma azedume da alma coloca a bíblia debaixo do braço empina o nariz e são igual uns postes cadê amor cadê alegria cadê mansidão são soberbos é só busca dessa maldita doutrina da prosperidade só em busca de dinheiro 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 é o mamão Deus mamão também isso é muito mal Jesus disse assim Jesus não vai impedir que você sirva o dinheiro porque aquele que a gente mais se dedica é aquele que a gente serve Jesus falou não podeis servir a dois senhores se você servir a mamão você vai trabalhar trabalhar para ter muito dinheiro está servindo a ele mas se você conhece o senhor você sabe meu irmão minha irmã que o senhor vai suprir ele disse isto cada uma das suas necessidades e os desejos do teu coração serão satisfeitos quando você se agrada no senhor quando você se deleita no senhor está me entendendo irmãos nossa preocupação com este mundo irmãos ela teve um fim lá na cruz do calvário Paulo disse assim longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim morto para mim e eu crucificado para o mundo e eu morto para o mundo Cristo é a nossa vida irmãos quem é Jesus nós temos que conhecer ele quem é ele algumas dicas aqui a palavra fala que Cristo é o todo poderoso ele disse lá em Mateus 28 e 18 todo poder me foi dado no céu e na terra se nós temos Cristo nós temos o todo poderoso habitando em nosso coração você tem uma sabedoria irresistível que ninguém mais tem você tem santidade você tem alegria você tem vida vida que este mundo não tem e o mundo quer ver em nós vida e o que o mundo tem visto em nós um azedume na nossa alma quando a gente fala falamos domingo aqui sobre o mal da língua nossa língua é uma desgraça só presta para falar coisas que não presta palavras obscenas é xingamento queridos a nossa língua agora em Cristo ela foi feita para abençoar abençoar palavras agradáveis palavras dóceis palavras que procedem de um coração onde está habitado pelo amor de Deus que é Cristo ele habita em nós então irmãos esse é o sentido aqui de que Deus cria o mal o mal hoje concorre para o nosso bem né então a Bíblia diz lá em Gênesis 1.31 que Deus tudo que ele fez ele olhou e disse que era muito bom então tudo era muito bom mas Deus ele fez algumas coisas tortas e dentre essas coisas tortas ele fez o mal fez o mal ou vamos dizer de uma forma bem nítida ele permitiu o mal este mundo é mal os dias são mal diz a palavra de Deus porque porque são maus porque estão em trevas Deus criou as trevas percebe e fez separação entre dia e noite entende? dia chama luz a noite chama treva agora vai alta a noite vem chegando o dia é para nós nos amar nos armarmos das obras da luz entendeu? então vamos ver algumas coisas tortas que Deus fez aqui só vou citar só apenas um versículo em Eclesiastes capítulo 7 versículo 13 e 14 mostrar para vocês um princípio aqui são muitos textos mas eu quero citar apenas esses dois versículos de Eclesiastes capítulo 7 versículo 13 e 14 vamos olhar com bastante atenção aqui olha só que interessante irmãos diz assim Eclesiastes capítulo 7 versículo 13 e 14 olha só atenta para as obras de Deus obras de Deus é tudo aquilo que ele fez aqui está inserido também a sua criação então atenta para as obras de Deus pois quem poderá endireitar o que ele torceu o aqui no original ele torceu significa quem pode endireitar aquilo que ele fez torto percebe ele fez torto agora olha o 14 no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele dia da adversidade para nós é um dia mal é um dia de tormenta é um dia parece que nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel entende uma vez a minha esposa estava com aquela doença a síndrome do pânico é terrível uma filha de Deus uma filha de Deus em Cristo mas irmãos que situação difícil nós não podemos ajudar só orar interceder e mostrar a palavra mas quem passa por isso é dia mal é dia parece que você vai morrer parece que você não encontra saída mais então no dia da adversidade irmãos esse dia vai vir na sua vida seja você filho de Deus seja você não filho o dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele Deus está dizendo aqui o dia da adversidade se você é meu filho este dia eu vou fazer com que concorra para o teu bem porque nós amamos a ele estão me compreendendo irmãos? precioso agora veja aqui para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele e provérbios 3,6 a palavra fala assim reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas então agora para todo filho de Deus tudo o que acontece irmão você não pode se distrair disso tudo o que acontece na sua vida se você é um filho e para ser filho de Deus não é aceitar Jesus não você tem que crer que você morreu com Cristo ressuscitou com Cristo Cristo é a sua vida não existe outra maneira de você ser um filho de Deus não tem como pegar atalho para chegar até a glória você tem que crer que na cruz você morreu ressuscitou com Cristo Cristo é a sua vida agora se você é um filho tem essa experiência tudo o que acontece de mal de tormenta sabe o que Deus vai fazer? vai concorrer para o teu bem vocês se lembram de José do Egito lembra que os irmãos dele estava com os ciúmes dele ele era um sonhador então os irmãos tentou matá-lo colocou numa cisterna depois vendeu para os ismaelitas ele foi na filha de escravos Potifar comprou ele ele foi para a casa de Potifar então Deus começou através de José abençoar a casa de Potifar e tudo quanto ele tinha seus campos tudo aí a esposa de Potifar queria ter relações com ele sexuais ele fugiu dela ela incriminou ele ele foi preso ficou dois anos naquela masmorra ali Deus era com José então Deus inclinou o coração daquele carcereiro para que fosse favorável com José e José foi uma benção ali por isso irmãos que onde está um filho de Deus é uma benção seja onde quer que Deus te coloque você tem que ser uma benção ali fazer a diferença ali entendeu e o que foi que aconteceu no frigir dos ovos no final de todas as coisas aqueles irmãos que odiavam José faltou comida lá na terra de Canaã eles foram para o Egito onde José era o governador do Egito irmãos quando José ali viu seus irmãos ele foi para uma salinha chorar que precioso é isso irmãos Deus estava amando aqueles seus irmãos através de José percebe irmãos e aí quando José se revelou a eles porque o prazer do pai se revela a nós ele quer se revelar a nós agora você deseja que ele seja revelado e formado no seu interior irmãos que coisa mais preciosa aí o que que José confortou de que maneira que José confortou o coração daqueles seus irmãos eles fizeram muito mal para José mas irmãos aquele ato aquela concorrência dos irmãos fazendo mal para José era algo decretivo por Deus para que então eles se conhecessem que Deus também os amava apesar de toda a maldade que eles haviam feito e Deus mudou aquela maldição em bênção abra lá em Gênesis capítulo 50 Gênesis capítulo 50 vamos ler aqui irmãos os versículos 20 e 21 último capítulo de Gênesis vamos ler 50 capítulo 50 os versículos 20 e 21 que diz assim vou ler o 19 também que é muito lindo olha aqui irmãos por tudo aquilo que José passou José nem imaginava que ele estava sendo uma figura de Cristo isso aqui então diz assim a palavra verso 19 respondeu-lhe José não temais ele está dizendo para os seus irmãos não temais acaso estou eu em lugar de Deus vós dizendo para os seus irmãos vós na verdade intentaste o mal contra mim eles intentaram o mal contra José agora veja o que Deus fez porém Deus o tornou em bem está vendo isso que Deus faz com o mal Deus tornou em bem para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida não temais pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos assim os consolou e lhes falou ao coração então o que que Deus fez com este mal transformou em bem isso que Deus faz irmãos nós não temos que temer nada ele é aquele que nos dá segurança ele é aquele que nos consola irmãos que bendito pai nós temos por isso que a palavra fala assim Efésios 1 3 bendito Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo é nesse sentido que ele criou o mal para nos abençoar até o mal tem que concorrer para o bem até a tristeza tem que pular de alegria isso é verdade Deus disse então nós temos que nos curvar diante da sua palavra e não ser crentes mesquinhos cretinos rabugentos implicantes povo de Deus é um povo alegre feliz que festeja que celebra eu sei que quando vem uma dificuldade é difícil mas Senhor é tão dura essa dificuldade mas eu sei que isso é bom para mim para mim crescer mas eu quero tomar um vinho junto com essa dificuldade aqui eu quero de alguma maneira te agradecer talvez não agora mas eu vou te dar graças pai estou sofrendo mas eu vou te dar graças porque ele é conosco ele é aquele que nos ajuda nos sustenta nos pega pela nossa mão e ele te diz não temos porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te ajudo te fortaleço te sustento com a meia destra fiel irmãos que grande Deus nós temos é o criador de todas as coisas puxa vida por isso que a comunidade cristã é uma comunidade de louvor temos que cantar o Senhor extravasar cânticos e louvores a ele ele é maravilhoso maravilhoso porque é um dos nomes dele né maravilhoso conselheiro Deus forte Deus forte pai da eternidade príncipe da paz e eu não vejo a hora de encontrá-lo não vejo a hora de estar diante do meu rei Jesus imagina só você contemplar aqueles escravos na mão dele saber que foi por você pelo seu pecado porque ele te ama com amor incomparável um amor eterno um amor infinito um amor que não tem tamanho misericórdia vamos avançar aqui no nosso estudo irmãos houve um tempo quando não havia a presença do mal no universo criado o mal apareceu primeiro no mundo angelical queda de Lúcifer nós já nos referimos aqui e depois no mundo dos homens o mal não é eterno eterno é o que é bom e só Deus é bom lembra daquela pergunta que aquele jovem rico falou para Jesus bom mestre por que me chamas bom bom só tem um que é Deus e nós achamos que nós somos bonzinhos né somos bonzinhos em coisa nenhuma a gente finge ser bom quando alguém pisar no nosso rabo o que que acontece a gente já não lança o veneno aquele desgraçado aquela sei lá sogra sogro vizinho sei lá o que nós somos ruim é que a gente finge ser bonzinho né ah mas começa a cutucar a cobra para você ver o que que acontece bom agora graças a Deus que o eterno é bom Deus é bom e Deus é Cristo habita em nós Deus habita em nós Ele nos torna bons porque Ele é bom vocês estão me entendendo irmãos o mal é nós Ele é bom Jesus falou assim vós que sois maus sabei dar as boas dadas aos vossos filhos quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aquele que vos pedirem peça vamos avançar não há nada neste mundo criado que seja produto do acaso até o piolho de galinha que que lá tem vida ai Deus criou tantas coisas os céus as galáxias mas Ele também criou o piolho de galinha é o Deus de detalhes é o Deus que cuida do pardal da andorinha que cuida de nós imagina de nós né a existência do mal faz parte do plano de Deus Deus faz com que os atos maus venham à existência mas sempre Ele os traz à existência por meio de suas criaturas racionais então como Ele usou faraó faraó Deus sabia que Ele não iria crer nunca então Deus usou Ele como Ele quis usar porque Ele que fez tudo é dEle entende? Deus mostrou nele a glória dEle em faraó e mostra com qualquer pessoa também percebe? todos estão na mão dEle por isso que Ele manda a gente orar pelos governantes o coração do rei está na mão do Senhor segundo o querer dEle Ele inclina então é nosso compromisso governar esse país orando ao Senhor por esse país entende? orações específicas orações específicas orações sábias entendeu? então todas as coisas acontecem pela vontade decretiva de Deus todas as coisas existentes inclusive os principados e potestades que são os primeiros operadores do mal são produto da sua vontade para nos abençoar Deus usa até o diabo para nos abençoar leia a história de Jó que você vai ver ai se não fosse o diabo Jó nunca iria crer no Senhor porque Jó era reto íntegro temente a Deus que se desviava do mal então Deus usou Satanás e Satanás achou que estava destruindo Jó muito pelo contrário por detrás de Satanás estava a mão de Deus porque Satanás é uma criatura de Deus também nós não devemos temer o diabo tem lugar que se fala mais do diabo meu Deus do céu eu tenho que temer o diabo que é o diabo? o diabo é um derrotado Deus destruiu na cruz em Cristo a morte e aquele que tem o poder da morte a saber o diabo Hebreus 2,14,15 vai lá depois e leia irmãos fica aí com medo nós temos que temer o nosso amado Senhor não ter medo dele mas temer respeitá-lo reverência e santo temor estão me compreendendo? então vamos ler aqui irmãos Romanos 8,28 que diz assim sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito irmãos domingo que vem nós vamos falar sobre a questão do mal nós vamos usar uma palavrinha chamada tentação em que nós somos tentados o Senhor permite isso na nossa vida porque quanto mais santo uma pessoa é mais tentada ela vai ser você está me compreendendo? então nós vamos estudar aqui vamos ver como é que o mal concorre para o bem para nos fortalecer para nos amadurecer nesse sentido aqui porque a palavra fala aqui sabemos quantas coisas todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem é para o bem daqueles que amam a Deus agora uma pergunta aqui tem que ser feita você ama a Deus? você ama o Senhor? isso é muito sério irmãos eu tenho muita dificuldade nisso amar o Senhor amar a Deus eu acho que eu tenho muito apreço por Ele eu tenho clamado o Senhor eu tenho dificuldade em amar coisas eu preciso amá-lo eu preciso me envolver mais contigo meu coração Ele se desvia facilmente de Ti eu tenho uma facilidade de desviar do Senhor porque as coisas não é olhar para Ele firmemente né queridos então temos aqui essa informação linda que todas as coisas cooperam para o bem inclusive a morte um dia você vai morrer irmãos se vocês soubessem o quanto o Pai deseja que você morra logo porque Ele fala assim que preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos lá no Salmo 116 versículo 15 né então irmãos a palavra fala em 2 Coríntios 5 1 diz assim se a casa terrestre deste tabernáculo teu corpo se desfizer nós temos da parte do Pai um edifício casa não feita por mãos humanas mas é eterna nos céus olha só que coisa maravilhosa nós temos então nunca se esqueça disso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito vamos avançar um pouquinho mais quando Deus diz eu formo a luz e crio as trevas faço a paz e crio o mal eu o Senhor faço todas essas coisas isso significa que Deus chama a existência do mal pela agência das criaturas racionais ou seja o que que é isso ele vai usar ele vai usar o mal através das suas criaturas que são pensantes criaturas não filhos de Deus para executar o mal para nos abençoar irmãos até o mal concorre para o bem daqueles que amam a Deus isso você vai entender quando alguém te xingar falar mal de você Deus está usando uma pessoa para te xingar para falar mal de você para te abençoar talvez você é muito irritado talvez você é muito cheio de você mesmo cheio de justiça própria então Deus vai usar as pessoas para nos criticar nos afrontar falar que você é um sem vergonha você não vale nada qual que é a tua atitude a tua atitude com relação a isso que vai determinar o seu nível de espiritualidade com o Senhor está me entendendo? porque quando Jesus ele era ultrajado ele não revidava com o traje está dizendo então que nós somos capaxos? não Senhor não é isso mas a palavra fala também que nós devemos sofrer a injustiça a gente vê hoje aí muitos querendo seus direitos mas não fala dos seus deveres quais são os seus deveres? né? isso indica que os anjos assim também como Adão e Eva agiram livremente isto é sem compulsão exterior apenas levado pelos seus desejos e conveniências foi por isso que Adão pecou pelos seus desejos e pelas suas conveniências entendeu? o homem caiu em transgressão e como resultado da queda o homem passou a ser escravo do mal a vontade caída tornou-se uma fonte do mal no lugar de uma fonte do bem vamos ler Romanos capítulo 7 18 e 19 porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim não porém o efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero esse faço lembra daquela árvore do bem e do mal foi plantada lá no jardim do Médio que o Adão comeu todos nós nascemos com essa natureza bem e mal eu quero fazer o bem eu prefiro fazer o bem mas o mal que não quero esse faço entendeu? mas aqui Paulo diz assim isso aqui é para mim e para você não é para o nosso primo ai se a minha sogra estivesse aqui hoje ai se meu vizinho lá estivesse aqui hoje ele ia ouvir essa palavra não é para nós estamos aqui o senhor nos reuniu aqui hoje para nós ouvirmos aqui hoje porque eu sei que isto é na minha carne não habita o que que habita na sua carne irmão e na minha carne bem nenhum ah mas eu sou bonzinho não sou tão mal assim você que pensa que é você está iludido com você mesmo você tem alguém lhe deu um diagnóstico maligno a teu respeito porque quando alguém vem te enganar não fala assim eu vou te enganar eu vou levar você para o inferno não oh você é uma pessoa tão maravilhosa ser uma pessoa tão dócil ai gente ai que gostoso oh eu estou me sentindo assim né perigo tem que falar a verdade a verdade dói a verdade machuca a verdade fere mas só a verdade cura conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade ao filho se o pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre por que que Deus deu cabo naquele mundo antigo Gênesis 6 5 a Bíblia diz assim vem do Senhor que a maldade do coração do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal os designos do seu coração Deus disse vou dar fim nessa raça raça não presta para nada o meu espírito não agirá para sempre no nome porque este é carnal ou seja Deus não poderia fazer com que seu espírito agisse no homem porque o homem não respondia a Deus então Deus meu espírito não vai agir para sempre no homem vai agir naqueles que são regenerados se estamos no espírito andemos também no espírito aí vamos ter o conselho do Senhor vamos ter a direção do Senhor vamos ter a vida do Senhor e por aí vai Jó lá em Jó 14 4 ele faz uma pergunta ele diz assim quem do imundo tirará alguma coisa pura ele já responde ninguém e a palavra fala aqui em Isaías 64 versículo 6 que todos nós somos como imundo e as nossas justiças como trapo da imundícia ah irmão se você soubesse o quanto que você e eu nós somos podres nós correríamos para o trono da graça e falar Senhor tem misericórdia tem misericórdia você não consegue ficar perto de uma pessoa que fica sem tomar banho uma semana fede o ser humano é podre nós tomamos banho e passamos perfume se eu não passo perfume isso aqui ó estava cheirando azedo mas tem um sentindo um perfuminho aqui o ser humano é fedorento o pecado fede no homem tem muitas pessoas que amam o pecado misericórdia nós somos chamados para uma vida de santidade com ele a maldade foi crucificada agora o que nos impede de viver uma vida íntima e visual com ele é esse corpo ainda que esse corpo aqui que a palavra fala que Isaías 1,5 e 6 desde a planta do pé até a cabeça não há no homem coisa sã senão ferida chagas podres quem é você meu irmão minha irmã quem é eu olha o pastor Cláudio para com isso tem que dar glória para Cristo não para homens cuidado quando as pessoas começam a te elogiar elas estão mentindo a teu respeito porque você não é isso tudo que você pensa que é que as pessoas falam que você é você precisa de que Cristo seja formado aí as pessoas vão ver em você a beleza de Cristo aí vai exalar uma coisa em nós o bom perfume de Cristo aquele cheiro celestial aquele cheiro agradável mas não nós nós não tem nada a ver não irmãos misericórdia então porque eu sei isto é em mim na minha carne não habita bem nenhum irmão se na nossa carne não habita bem nenhum o que fazer com essa carne resposta está em Gálatas 5,24 a palavra diz assim e os que são de Cristo crucificaram a carne a sua carne com as paixões e concupiscências lugar da carne é na cruz quando a pessoa não está crucificada ela sai por aí vive uma vida de engano e sendo enganado engana uma aqui engana outra ali faz uma fofoca aqui faz outra fofoca ali faz isso aquilo joga um contra o outro porque o seu coração está cheio dessas maledicências e o mal sai pela boca aquilo que o coração está cheio a boca fala agora quando tem Cristo formado irmãos nós temos uma sabedoria indescritível nós temos uma sabedoria inefável que é o próprio Senhor Ele é a sabedoria Ele é a redenção Ele é a santificação Ele é o nosso tudo os teus lábios falarão coisas agradáveis palavras que edificam falarão o bem porque o bem habita dentro de você que é Cristo estão me compreendendo irmãos? lembra aquele texto de Isaías que nós lemos lá que Deus cria o mal? segundo o texto base de Isaías veja que Deus diz que Ele é que forma a luz faço a paz luz e paz são inerentes a própria pessoa de Deus Deus é luz e paz as palavras forma e faço são diferentes de crio aqui vemos que Deus está aceitando a responsabilidade pela presença do mal no meio da sua criação a palavra crio no hebraico é bará e é exatamente a palavra que foi usada lá em Gênesis 1 lá está escrito assim Gênesis 1 no hebraico fala assim no princípio que leu Deus céus e a terra é Bereshi Bará Elohim é o hebraico lá Bará essa mesma palavra essa palavra significa trazer a existência do nada isso significa que quando Deus chamou todas as coisas inexistentes à criação o mal também veio a existir vamos ler aqui o salmo 33 verso 9 que diz assim pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo passou a existir então vocês se lembram que Gênesis 1 versículo 2 ali ele criou as trevas né em Gênesis 3 haja luz e a luz era boa então a luz era boa mas ele não fala que as trevas era boa mas teve um dia irmão só quero falar um pouquinho da palavra que treva que Deus criou porque ele é onisciente lembra que nós introduzimos aqui por que que Deus criou as trevas se referindo ao mal por que porque ele sabia irmãos por favor me escute com cuidado agora presta atenção isso é bem interessante se eu conseguir falar Deus não criou as trevas criou as trevas por que que Deus criou as trevas sendo que ele é um Deus de amor ele criou as trevas por causa de mim e de você porque ele sabia que o homem ia pecar a palavra fala em 1 João 5 1 que Deus é luz e não há nele treva nenhuma agora abra sua Bíblia irmãozinho em Exodo capítulo 12 versículo 42 é Exodo 12 verso 42 quero passar para você um princípio aqui interessantíssimo versículo 42 presta atenção 42 diz assim eu vou ler aqui a versículo 41 mas o foco é o 42 diz assim a palavra Exodo 12 verso 41 e 42 aconteceu que ao cabo dos 430 anos nesse mesmo dia todas as hostes essas hostes significam uma multidão uma tropas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito agora olha o 42 esta noite se observará ao Senhor porque nela nessa noite se observará o Senhor presta atenção irmão no texto por favor quero que você compreenda esse texto aqui porque nela nela esta noite os tirou da terra do Egito esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações a noite do Senhor eles tinham que comemorar irmão mas que noite que é essa o Senhor é luz e não manila e treva nenhuma mas que noite é essa irmão por favor agora você abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 23 Lucas 23 vamos ver que noite que é essa aqui Lucas capítulo 23 vamos ler a partir do versículo 44 Lucas 23 a partir do versículo 44 diz assim presta atenção aqui irmãos olha só com bastante cuidado já era quase a hora sexta hora sexta é o meio dia o horário de judeu começa seis horas é a primeira hora então até o meio dia deu seis horas a hora sexta agora já era a hora sexta e escurecendo-se o sol houve trevas sobre toda a terra até a hora nona e rasgou-se pelo meio véu do santuário então Jesus clamou em alta voz pai nas tuas mãos entrega o meu espírito e dito isto expirou morreu que noite que ele criou irmãos que noite que era a noite do senhor era a noite do calvário quando ele nos atraiu colocou o nosso pecado no corpo dele e o pai não pode contemplar o mal e houve trevas na face da terra você entende irmãos isso? você compreende o que isso significa? que aquele que não tem nenhuma trevas ele é luz mas ele teve que passar por uma trevas por causa do meu e o seu pecado fico pensando como é que existe ainda tantos crentes religiosos que não conseguem enxergar isso nossa senhora ele é tão bom tão maravilhoso ele é precioso demais irmãos é lindo demais vamos avançar aqui um pouquinho então irmãos parte da maldição que se seguiu a queda foi a expulsão do Éden Deus baniu Adão e Eva do jardim paraíso e colocou na entrada do Éden alguns sentinelas angelicais que impõevam uma espada flamejante estes sentinelas prevenia que Adão e Eva voltassem ao jardim consequentemente o ambiente do qual eles gozavam da presença imediata de Deus e da comunhão com ele foi retirado vamos ler aqui Gênesis 3 24 e expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida e nós aqui sabemos irmãos que por misericórdia de Deus quando o homem foi expulso do jardim do Éden ele colocou querubins para que se o homem depois tivesse pecado voltasse lá come-se do fruto não teria mais salvação então o caminho da árvore da vida ficou fechado não tinha mais como ele chegar só que essa árvore da vida veio até nós em forma de uma sementinha o grão de trigo caindo na terra o nosso Senhor irmãos e esse caminho foi aberto em Cristo ele disse assim em João 14 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim agora o caminho foi aberto de novo o próprio Senhor abriu esse caminho lembra naquela grande ceia lá em Mateus capítulo 26 que quando ele estava partindo o pão ele partiu o pão e disse para eles tomar e comer agora vocês podem tomar e agora vocês podem comer porque eu sou o caminho eu sou a verdade e a vida eu sou este pão vivo que desceu do céu que alimenta o mundo estão me compreendendo irmãos? então é nesse sentido aqui então depois que o homem foi expulso lá do jardim do Éden o Senhor deseja que nós voltemos para ele e todos aqueles que não voltam para o Senhor isso fere muito o coração do nosso Pai Celestial sabia que Deus chora até em silêncio abra lá sua Bíblia por favor em Jeremias capítulo 13 Jeremias 13 a partir do versículo 15 vamos aqui é pós queda diz assim a palavra o Senhor sempre chama a nossa atenção para um detalhe importante olha aqui o versículo 15 Jeremias 13 15 ouvi e atentai presta atenção irmãos é para a gente ouvir e atentar e atender não vos em sobrebeçais porque o Senhor falou e o que que ele falou olha aqui dai glória ao Senhor vosso Deus antes que ele faça vir as trevas e antes que tropece os vossos pés nos montes tenebrosos antes que esperando vós luz ele mude em sombra de morte e a reduz a escuridão ou seja isso aqui Paulo ele interpretou da seguinte maneira em 2 Tessal 2, 9 e 10 aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos Deus envia a operação do erro trevas para que eles creiam a mentira estão me entendendo? agora olha o 17 veja quando as pessoas se recusam a palavra como que fica o coração do nosso Pai Celestial ele diz assim mas se isso mas se isso não ouvir diz a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba irmãos a nossa soberba faz o coração do nosso Pai sangrar e ele chora em silêncio é a ideia aqui porque sabe que aquela pessoa vai se perder eternamente vai para o inferno porque ele fez o que Deus mais pode fazer? ele não pode salvar quem não quer ser salvo irmãos é bom nosso Pai nosso Pai é muito bom preciosíssimo demais então irmãos vamos avançar mais a grande questão a grande questão para alguns é como um Deus de amor pode permitir a entrada do mal no mundo alguns acham que pelo fato de Deus ser amor isso elimina a possibilidade do mal ser permitido na criação ao contrário é num mundo de maldade e pecado que podemos ver o amor de Deus ser revelado esse é o amor redentor de Deus Deus é essencial e eternamente misericordioso mas nunca a sua misericórdia seria conhecida se não houvesse a manifestação do mal neste mundo então por isso que ele criou o mal para mostrar quem ele é misericordioso Salmo 103 verso 8 a Bíblia diz assim o Senhor é misericordioso e compassivo longânimo e assaz benigno essa palavra assaz aqui ele é em grande grau bom ele é muito bom de maneira suficiente lembra do Salmo 100 versículo 5 o Senhor é bom o Senhor é bom no Salmo 34 8 fala assim provai e vejo que o Senhor é bom não é assim e o Salmo 145 esse nós temos que ler Salmo 145 vamos lá precisamos de ler isso aqui para a gente fixar isso dentro da nossa mente no nosso coração porque é uma palavra tão preciosa de Deus Salmo 145 versículo 9 vamos ler só o 9 que diz assim a palavra o Senhor o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras tudo o que Deus fez até o mal é permeado pela sua misericórdia vocês compreendem irmãos vocês entendem isso até o mal ele criou porque ele é misericordioso que Deus que nós temos irmãos isso não é assunto de religião isso é assunto de vida vem do coração do pai para nós como igreja do Senhor que privilégio nós temos como filhos de Deus hoje em dia irmãos fico tão triste quando vejo os crentes querendo emoção e aquela coisa toda os arrepios não tem nada disso irmãos o justo vai viver pela fé fé não é sentimento sentimento é é umas frescuras que a gente tem ah quando o time faz um gol oh dá glória a Deus aí irmãos amém irmão eu fico assim indignado quando eu vejo uma pessoa aqui na frente vamos abrir os que achou digam amém você nem sabe o que é amém não pode dizer amém para qualquer coisa não amém é tão amém é ele é o amém Senhor Jesus nós tratamos uma vez aqui sobre o amém dá glória a Deus aí falar para o seu irmão que se ama a ele larga um monte de hipocrisia vou falar para você você não ama seu irmão você nunca viu para amar tem que estar junto tem que conviver juntos por isso que a renom da igreja é tão importante irmãos quando se faz chamada todos os domingos quarta-feira segunda-feira domingo de manhã noite Deus faz chamada e aqueles que estão faltando vão perder as suas preciosas lições isso vai fazer falta depois tem muitos aí filhos de Deus distraídos não tem compromisso se não tem compromisso com a igreja não tem compromisso com o Senhor não é igreja templo tijolo isso não é igreja isso é templo igreja somos nós que cremos em Cristo se nós não temos o prazer de ficar juntos você não vai para o céu porque se é o lugar de unidade de estar juntos e para todos sempre isso aqui é ensaio para a glória irmãos até quando nós temos que parar de ser cabeça dura cabeça de minhoca parece que Satanás bateu na nossa moleira ali e estamos com deficiência não irmãos eu fico muito triste muito triste quando eu vejo irmãos que não tem compromisso com a igreja do Senhor de ouvir a sua palavra porque aqui Deus está tatrando conosco e está nos edificando e eles estão fazendo o que agora? talvez preparando um churrasco talvez cortando a grama da casa talvez com visitas em casa misericórdia não troque a reunião da igreja por nada porque se você ler a história de Isaú e Jacó você vai ver que Isaú foi tido por profano porque ele trocou as coisas espirituais pelas materiais foi por um prato de lentilha a misericórdia só pode ser entendida no mundo de miseráveis pecadores fora do contexto do pecado jamais poderíamos ter noção desse maravilhoso atributo de Deus que é a sua misericórdia embora Deus fosse eternamente misericordioso para que houvesse a manifestação da sua misericórdia teria de haver pecadores necessitados dela agora veja aqui Efésios 2 4 e 6 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus irmãos Deus sendo rico rico em misericórdia qual que é a causa da misericórdia dele por causa do grande amor com que nos amou lembra de 1 João 3 1 veja que grande amor nos tem concedido ó Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus irmãos tem 1 Pedro 1 3 para ler depois se expõe na casa de vocês tem lá quem pode ser semelhante a ele Miquéia 7 18 um Deus que tem prazer na misericórdia prazer na misericórdia porque ele tem muito amor e tudo o que ele fez é permeado pela sua misericórdia alguém já disse que o mal é simplesmente a ausência do bem sabe quem que disse isso aqui? Alberto Einstein Einstein né? Albert Einstein Albert Einstein ele que disse isso tenho profunda convicção de que o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus Deus não criou o mal ele apenas assumiu o mal irmãos foi isso Deus ele assumiu a responsabilidade que era nossa ele assumiu o mal por isso que ele colocou lá eu crio o mal essa responsabilidade é minha meus irmãos que Deus que nós temos que pai que nós temos você não fica com vergonha de ser tão descomprometido com o Senhor você não tem vergonha às vezes eu fico tão envergonhado quando eu vou orar no quarto às vezes fecho a porta ali derrame em lágrima fala Senhor Senhor mas ele me entende ele te entende isso também então irmãos o mal é o resultado da ausência de Deus no coração dos seres humanos tal e qual como acontece com o frio quando não há calor ou com a escuridão quando não há luz o nosso pai é luz e nele não há treva nenhuma 1 João 1,5 a palavra fala assim ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos e vos anunciamos é esta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma irmãos se não há nele treva nenhuma não há nenhuma maldade no coração do nosso pai na sua essência Deus é bom a palavra fala assim diz assim olha só irmãos que coisa mais linda isso aqui quem pode desfrutar disso só quem é filho de Deus em Cristo diz assim a palavra nunca mais te servirá o sol para a luz do dia nem com seu resplendor a lua te iluminará mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória oh irmãos que coisa mais preciosa você entendeu isso aqui irmãos que a nossa glória é o próprio Senhor que nós temos uma luz perpétua habitando em nós Cristo é a luz do mundo habita em nós Ele é a nossa luz puxa vida que maravilhoso vamos avançar mais a ira de Deus é a sua santa indignação contra o pecado e o mal contidos no homem Deus vindica a sua santidade na manifestação da sua justiça condenando o pecado é por isso que Deus assumiu o mal mandando o seu filho e Deus moeu o seu filho na cruz por amor a mim e a você é é somente em contraste com o pecado e o mal no gênero humano que podemos ver a evidência da santidade e da justiça de Deus então conclui-se que em Cristo conhecemos hoje algo que Deus algo de Deus que Adão em seu estado de inocência não conheceu e que em certo sentido Adão não poderia conhecer mas nós conhecemos e temos a sua bondade porque Ele habita em nós e Deus é bom você é filho de Deus então essa palavra é para você Salmos 23 6 que diz assim bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre bondade e misericórdia não fale maldade aqui é todos os dias da sua vida eternamente para todos sempre amém vamos ter uma palavra de oração pai muito obrigado pela tua palavra revela e interpreta para nós em nome de Cristo nós oramos amém 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 amém